Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, estou começando mais um vídeo para vocês, para atualizar vocês agora em primeira mão, o que aconteceu na audiência lá em Middlesex, em Massachusetts, com o Danilo, o Danilo Hamshid, que foi ouvido hoje por volta das nove, nove e pouco da manhã, era a terceira audiência, e o Phil Buarque, que é o nosso repórter, o nosso correspondente, esteve lá como imprensa, era um dos órgãos oficiais de imprensa, junto com outras emissoras de televisão, na realidade, era a gente, mais uma emissora americana de televisão, que estava na corte, para registrar a audiência, vou contar para vocês, logo mais, eu vou trazer todas as informações, todas as imagens, no meu programa, a partir das seis e meia da tarde, horário daqui de Miami, e depois o vídeo completo, na sequência, para vocês no canal, o que aconteceu foi o seguinte, o Danilo foi ouvido, hoje era uma Bayon Hearing, o que é isso, uma audiência, para saber, para fixar ou não, uma fiança para ele, e a advogada, quando ele entrou, a advogada disse, que não queria levá-lo até a corte, porque, ela viu que existia câmeras de televisão gravando, a imprensa estava lá, e aí o que aconteceu, o juiz, que estava mediando, que estava na corte, para ouvir, a advogada, e o Danilo, mandou que ele entrasse, que ele não tinha que ficar lá escondido não, e nesse momento, o que aconteceu foi justamente isso, o Danilo entrou e viu a imprensa, essa imagem que você vê agora, a advogada dele, solicitou um pouco mais de tempo, para analisar o processo, para conversar com vítimas, e outros detalhes, que eu faço questão, de trazer para vocês, ainda hoje, em um próximo vídeo, e também às 6h30 da tarde, no Guia Brasil América, você baixa o nosso aplicativo, lá para a Apple Store, e também para o Google, Guia Brasil América, você baixa, que às 6h30 da tarde, a gente tem o jornal ao vivo, para vocês, o Sunset, e logo depois, vai ter o vídeo completinho, com as imagens de lá da corte, tudo com todos os detalhes, mais detalhes ainda, o que aconteceu foi o seguinte, o juiz, acabou acatando a solicitação da advogada, que pediu mais tempo, para análise do processo, Danilo, segue preso, até o próximo dia 28 de abril, quando acontece, a próxima audiência, nessa próxima audiência, tudo deve se resolver, ou não, a gente não sabe, o que vai acontecer, o que a gente sabe, é que como a gente havia dito, a imprensa americana, estava na corte, a imprensa americana, está acompanhando o caso, e eu tenho, a mais certeza, de que, a maior certeza, de que, vários assuntos, que tratamos aqui, no nosso canal, que eu tratei, no meu, no meu, no meu programa, como o Lauri, tratou também, como o Eder Santos, como o Mauro Cavanha, enfim, como as pessoas, que estão, cobrindo, esses assuntos, essas informações, chegaram, até, o processo, eu não tenho dúvida, alguma, de que isso tenha acontecido, também, acredito, que a matéria, da TV Globo, também, tenha chegado, até esse processo, degravada, e traduzida, e eu acho, que, alguma outra, atitude, deve ser tomada, pelo juiz, em breve, eu agradeço muito, o Phil Buarque, que fez a cobertura, para a gente, é o nosso repórter, é o nosso correspondente, lá, em Middlesex, em Boston, e que vai continuar, trazendo as informações, então, você não pede, por esperar, Danilo segue preso, continua preso, a audiência, vai ser no próximo, dia 28 de abril, a gente vai acompanhar, esse caso, novidades, devem surgir, ao longo, desse próximo mês, então, fica assim, esse é o meu recado, para você, que está assistindo, agora o canal, esse é o meu recado, para você, que está assistindo, também, o Guia Brasil América, o GBA e RTV, em caráter de urgência, a gente traz, essas informações, em primeira mão, e logo mais, às seis e meia da tarde, eu estou de volta, e à noite, a gente tem, mais um vídeo, com todas as informações, com as imagens, do que aconteceu, dentro da corte, em Middlesex, lá em Massachusetts, você não pede, por esperar, eu sou Paulo Sérgio, direto de Miami, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu estou de volta, fique com Deus, até a próxima, tchau.